O Pierre tem informações lá de Pontal do Paraná, informações de Pontal. Você está aqui na TVCI, né, meu querido? Boa tarde. Exatamente isso, Tony. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral. Estou aqui na redação da TVCI, mas a informação é positiva para a cidade de Pontal do Paraná e eu diria que para todo o litoral. Isso porque na tarde de ontem, lá na sede do Executivo Estadual, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, recebeu o prefeito de Pontal do Paraná, Rodão Gimenez, e também o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Na ocasião, eles assinaram um termo cooperativo, então, para que seja possível investir 9,1 milhões de reais na cidade de Pontal do Paraná para remodelar aquele acesso que dá ao balneário de Praia de Leste, ali a entrada de Pontal do Paraná. Desse total, 8,7 milhões serão do governo do Estado, dinheiro que vai sair do Tesouro Estadual, e 456 mil reais contrapartidas do município. Vamos escutar o que disseram, então, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e também o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, sobre esse importante investimento aqui para o litoral paranaense. Hoje, liberando recursos para um binário em Pontal do Paraná, bem ali naquele entroncamento da entrada de Praia de Leste, que sempre é um problema ali, em especial no verão, que tem um alto fluxo de pessoas aí de carros, né, passando por ali. Então, a ideia agora é amenizar esse problema com esse binário nessa parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná. Nós autorizamos hoje um convênio de quase 10 milhões, 9 milhões de reais para o binário, trazendo mais mobilidade e segurança viária para quem mora e para os turistas da temporada. Isso faz parte do pacote de investimentos em todos os municípios do litoral. Esse investimento deve contemplar, então, mais de 2 quilômetros de pavimentação asfáltica ali na entrada da cidade de Pontal do Paraná, no balneário Praia de Leste. E essa pavimentação deve contar também com drenagem, tá? E a tendência é que aqueles engarrafamentos históricos durante a estação mais quente do ano, durante a temporada de verão e também feriados prolongados, esses engarrafamentos cheguem ao fim. Ou seja, vai trazer mobilidade para toda a população de Pontal do Paraná e também para turistas. Vamos acompanhar o que disse, então, o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez. O projeto inicial era um binário, em que a gente previa ali uma pista ao lado da PR-412, sentido Pontal do Sul. Porém, pelos estudos que nós fizemos através do plano de mobilidade, a gente alterou esse projeto e hoje ele vai beneficiar tanto o fluxo de quem vem de Matinhos para acessar Pontal do Paraná, para ir até nossas praias balneárias, como também quem está saindo de Pontal do Paraná acessando a PR-407. São mais de 2 quilômetros de pavimentação, com drenagem, e que pelos estudos que nós fizemos, ele vai dar uma melhoria de aproximadamente 20% a 25% no momento de grande fluxo ali na temporada. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a ordem de serviço para execução desse projeto deve ter início, então, no começo de 2024 e o prazo para execução das obras é de 12 meses. Eu volto com você no estúdio, Tony. Muito bem, Pierre. Já vai melhorando bastante, porque a entrada pela 407 já está muito boa, né? Com mais essa obra aí agora, e vai mudando devagarinho, as coisas vão acontecendo. Como disse o prefeito, a intenção era de fazer uma outra obra, inclusive, na 412, mas, por enquanto, ela não é possível, por várias questões, inclusive ambientais, mas já melhora e muito esse trecho aí que foi anunciado, tá bom, meu querido?